Movimentos que a gente vai dividir para as pessoas menos favorecidas E nesse, é óbvio que nesse espaço, vamos estar divulgando o nome de todos Vamos colocar uma faixa lá da Gabi, do novo Rio da Preja Vamos fazer um aoê para mostrar que a gente está unido também pela causa social da nossa cidade Aproveitando, um beijo minha Ketri Bueno, minha filhada linda E quem sabe da história, sabe que logo logo vai ter o evento dela agora no Rancho também Que é a portaria dela, porque ela perdeu os dois braços e as duas pernas E graças aos eventos que já foi feito por mim e outras casas Ela já conseguiu as pernas e agora a gente está rumo aos braços Gente, obrigado! E cada vez que eu lembro disso eu me emociono e falo sempre Cada um do meu Face, cada um que der um real, já dá quase cinco mil Olha, dá para você ajudar com tão pouco e fazer uma pessoa feliz Que é uma menina de 23 anos que perde o braço e as pernas O começo da sua vida tem que ser muito guerreira para chegar E ela está chegando no objetivo dela que é voltar a andar e logo logo pentear o cabelinho dela, se maquiar Você sabe que ela se maquia mesmo não tendo os braços, né? Ela é uma guerreira, ela é uma vitoriosa Gente, vem atrás da história, ajuda Porque é muito bom fazer isso tudo bem O senhor e o Meg, o Rio da Breja se precisar fazer algum evento desse pode fazer Olha aí que legal, Ketlin, mais uma abertura para a gente E aí eu levo lá os meninos para fazer uma moda e a gente reverte tudo O pessoal do nosso Face também É, o pessoal do Face Se quiser, coloca para te mandar a conta Isso, tem na minha página a conta Depois eu quero até que vocês me cobrem Porque como é muita gente As meninas tentam até me ajudar Mas elas não conseguem Porque eu sou uma pessoa muito acelerada Eu consigo fazer muita coisa ao mesmo tempo Elas ficam meio perdidas Gente, vamos se unir Porque olha, eu falo de um real só Já teve pessoas que eu falei de um real E que graças a Deus foi e depositou cem Outra depositou dez Não importa o valor O que importa é você saber que é o que você tem como ajudar E você ser feliz e dormir falando Eu fiz uma boa ação Porque as pessoas aproveitam muito para fazer o mal Falam mal, inventam fofoca E eu falo sempre Falar até papagaio fala Eu quero, é atitude É atitude que mostra que você é um ser melhor É atitude que faz vocês estarem aqui hoje comigo E pelas cabecinhas fracas Não vai para a nossa conta Logo, Lohan nem para a conta dela Vai para a pessoa que precisa E graças a Deus Tudo, sabe? Logo, Lohan e Gabi Que eu acho que vocês acompanham o meu trabalho Tudo que é doado Eu mostro no meu Face Para todo mundo ver Sabe? Porque eu acho que a credibilidade vem daí Você não esconde a sua cara É o que ela falou Quando ela está na casa dela Ela tem que estar sorrindo para todo mundo E é assim que a gente chega lá Com os meninos com carisma Eu com o meu jeito Nelsinho está aqui olhando para a minha cara Você quer pedir uma música para eles? Porque agora é a minha vez de pedir A música que eles vão cantar Para lembrar que estiveram no programa da Meg E apesar que vai ser no final Porque ainda não é o final E lembrar de mim quando vocês cantarem Com muito carinho Comemos um carinho para ter com vocês E vai levar da Gabi também Porque a Gabi está aqui com a gente Gabi, eu espero do fundo do meu coração Que você tenha gostado A Gabi a partir de hoje É uma nova patrocinadora do programa Então toda semana Vocês vão saber das promoções da Gabi Sempre ela vai mandar uma novidade para mim Obrigado pela confiança Vamos fazer um bom trabalho lá Assim que sobrar uma oportunidade Vamos levar esses meninos para alasá também Como outros tantos que trabalham comigo Se você tiver mais alguma coisa para falar Se você quiser falar o seu WhatsApp particular Não sei Fique 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 Fique